Pra você que já é inscrito do canal, já tá me acompanhando há mais tempo, você sabe Troquei de curso ao longo da minha vivência na universidade Mas pra você que tá chegando agora, talvez seja novo Eu vim pra UNB pra fazer Relações Internacionais Um curso extremamente renomado E decidi trocar pra Pedagogia Então se você quer saber como foi essa história e entender o porquê que eu fiz isso Já cola com nós, porque hoje eu vou te falar sobre como foi esse processo E porquê eu troquei de Relações Internacionais para Pedagogia Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Esse vídeo é um vídeo muito especial, né? Eu já fiz alguns outros, mas hoje eu vou contar um pouco mais especificamente Pra você que tá chegando agora, eu sou o Romulo Eu vim de Volta Redonda, uma cidade do interior do Rio de Janeiro E decidi vir para Brasília, capital do país Pra poder estudar Relações Internacionais aqui na Universidade de Brasília Então foi uma oportunidade incrível que eu tive Consegui uma nota no Enem um pouco melhor Na época eu já tava fazendo Relações Internacionais na Rural Que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Que fica ali em Seropédica Eu cheguei a fazer o primeiro semestre lá Só que aí eu fazendo ali, eu tinha feito pra vestibular Eu fiquei um ano ali fazendo pra vestibular Metade de um ano fazendo pra vestibular Pra meio que não perder aquela coisa de Pô, já que eu já fiz, já gastei dinheiro Vou fazer a prova só de rolê Fiz a prova totalmente despreocupado Que é uma das coisas que eu dou muito dica aqui no canal Sobre como, por exemplo, não ter ansiedade antes da prova E ali naquele momento eu tava tão descontraído Tão tranquilo, porque eu já tava na faculdade Que eu acabei fazendo uma nota muito boa no Enem Tirei uma nota na redação legal Tudo na época foi notas muito boas E na hora de fazer o SISU Eu coloquei pra UNB E acabei passando pra Relações Internacionais na UNB Que é considerado o melhor curso de Relações Internacionais do Brasil Não sei se ainda é assim hoje Mas na época era considerado o melhor E aí eu falei, poxa, já que eu tô aqui Na época eu tinha uma namorada na rural E ela terminou comigo Eu falei, mano, tô solteiro, né? Na merda, chorando ali, triste Passei na melhor faculdade do país Falei, pô, vou pra lá, mano Vou pra lá e vai ser isso E aí vi pra Brasília E no meio desse processo, estando fazendo o curso Fiz cinco semestres de Relações Internacionais E não curti Não gostei, me decepcionei E aí depois desse processo todo difícil Dessa troca pra pedagogia Que é um processo que eu vou contar ao longo desse vídeo Esse vídeo vai ser um pouco mais longo por conta disso Fica até o final pra você ver como foi toda a história Quando eu estava nesse processo pra ir pra pedagogia Eu decidi criar esse canal pra poder falar pra você Que tá com 16, 17 anos Tá naquela época de ter que decidir qual curso vai fazer Pra onde você vai Então tem muita gente que... Você que é de fora Muita gente no Rio de Janeiro é assim Que faz em várias cidades diferentes Já que no Rio tem muita faculdade em cidades ali próximas Aqui em Brasília tem um pouco mais desse foco na UNB Mas até Minas também Tem várias universidades Então eu pensei talvez em fazer a universidade lá no Nordeste Existem muitas possibilidades quando a gente está nessa época E a gente, sei lá, tem 17 anos apenas E do nada, assim Ontem a gente estava comendo terra, né? Igual a gente sempre fala E hoje do nada a gente tem que decidir a nossa vida E saber como a gente vai fazer Eu criei o canal pra te auxiliar a pensar nisso E agora eu me juntei com alguns amigos Pra gente poder criar uma solução pra vocês Que é o Guia Noz Então segue a gente lá no Instagram Arroba guia.noz Mas a gente tem um site específico Pra poder te auxiliar a não tomar uma decisão Que não seja baseada no que você realmente acredita Eu sei que é difícil, né? A gente está novo ainda A gente tem que experienciar Mas o que a gente faz lá no Guia Noz É te conectar com alguém que está aqui dentro da universidade Pra vocês conversarem Porque é algo que é difícil Você não conhece ninguém Ou talvez tenha até um primo Que já está na faculdade Mas ele faz um outro curso Não tem nada a ver Então a gente se conecta especificamente Com quem você quer conversar Então por exemplo Você que é de São Paulo, do Rio Você que é até de Brasília mesmo E quer saber como é o curso de Relações Internacionais Aqui dentro Como é a realidade Como tudo acontece Não é esse vídeo aqui que vai te dizer isso É você conversar com essa pessoa Que pode te dizer isso E isso vai te ajudar a tomar a sua decisão final Então vai lá no nosso site Vê como é Vê como funciona Você pode escolher qualquer curso Por enquanto a gente só está na UNB Mas se você quiser outra faculdade Saber sobre qualquer curso de outra faculdade Coloca lá qual faculdade você quer Porque eu estou aqui pra te ajudar A não viver isso que eu vivi Essa dor de Poxa Caraca Eu vim lá do Rio Do interior do Rio Pra capital federal Pra me decepcionar com o meu curso Então pra começo de história Sim Acho que é interessante dizer Que quando eu cheguei Pro curso de REL Que a gente chama Na maioria das faculdades do Brasil Chama de RI Mas aqui em Brasília A gente chama de REL Então quando eu cheguei no curso de REL Eu tinha muito esse pensamento de Pô, será que eu vou ser o quê? Será que eu vou ser diplomata? Como é que vai ser essa coisa da diplomacia? Falar várias línguas? E foi até um conselho que eu tive de um professor Que entrou em contato comigo hoje, aliás Uma coincidência da vida Que quando eu falei pra ele Ele falou Meu professor de inglês Meu professor Eu vou fazer relações internacionais Porque eu posso falar várias línguas Eu posso viajar vários países E isso vai ser muito louco Eu lembro até hoje dele olhando pra mim Falando assim Romulo, se você quer viajar vários países Cara, seja comissário de bordo Na época ele tinha sido comissário de bordo E aí ele falou Pô, seja comissário de bordo Você pode viajar vários países Você vai trabalhar no avião E é muito bom Você conhece muitos lugares E tem que falar várias línguas também Na época eu fiquei 17 anos Eu sou o foda Eu sou o pica Qual foi, professor? Tá me tirando Tá achando que eu quero ser garçom de avião E tals Fiquei naquela coisa toda Não, vou fazer Vou ser internacionalista Que eu vou analisar a lógica dos países E vou ser um advogado dos países Que na época eu vi no Guia Estudante Essa palavra, mano Advogado dos países E aí isso me deixou louco Que eu vou manjar direito internacional Que eu vou manjar economia internacional E tudo aquilo E aí pensei Pô, vou fazer relações internacionais Comissário de bordo Porra nenhuma E aí quando eu cheguei aqui no curso Vi que você aprende tudo isso mesmo Direito internacional Economia internacional Mas tudo de forma muito teórica Então No primeiro semestre Os professores já te mostram Que diplomacia não é pra todo mundo Então você tem que amar a diplomacia Porque Assim, eu posso fazer um vídeo Se vocês quiserem comentem aí Mas eu posso fazer um vídeo Sobre como é a vida diplomata Eu posso pesquisar mais, né Eu acabei não me aprofundando nisso Mas muito que os professores falaram É que é uma vida extremamente política Totalmente voltada ali A favoretismo A trocação de ideia E faz aqui Puxa um saco ali Puxa um saco ali Assim, não tô desmerecendo A profissão de diplomata É uma profissão foda É um concurso muito difícil de se passar Mas não é pra todo mundo Assim, questão de gosto Então por mais que tenha todo esse luxo Essa beleza De você vai ganhar muito E vai viajar e tal Não é muito bem assim Que a banda toca Então Não é tão à vontade Não é tão livre Acho que isso me deixou Um pouco desmotivado Assim, no próprio primeiro semestre 90% das pessoas Param de achar que diplomacia vai ser o caminho E aí começa a grande corrida Por descobrir o que você quer fazer Segundo, terceiro semestre Eu tive vários amigos que falavam assim Pô, eu não curti tanto o curso ainda Mas eu vou dar mais uma chance Eu vou dar mais uma chance E formou sem ter realmente gostado E se apaixonado pelo curso Assim como teve outros que se apaixonaram Mas eles se percebem muito mais Numa área acadêmica Numa área no qual você vai fazer pesquisas No qual você vai desenvolver trabalhos Você pode ser até um analista Mas é produzindo trabalhos Artigos acadêmicos E eu entrei e não foi pra isso Eu entrei porque eu queria trabalhar Eu queria viajar Eu queria fazer as coisas E ao longo desse processo Eu comecei a perceber Que eu não me encaixava Os textos não eram legais pra mim Eu não achava interessante Foi quando eu falei Pô, eu vou largar a faculdade E aí esse momento Foi um momento assim Chave na minha vida Eu tava no quinto semestre Eu até tinha tido Algumas experiências boas em réu Só que elas eram mais voltadas A coisas que não estavam ligadas ao curso Diretamente ao curso Então, por exemplo Eu fui da empresa Júnior Virei assessor comercial Fui diretor comercial A gente cresceu bastante Nessa época eu tava no final da minha gestão E eu aprendi muita coisa ali dentro Mas isso não tava ligado A réu A estudos das políticas E eu fiquei incomodado E aí foi na hora que eu falei Mano, eu vou largar o curso Vou largar o curso Vou trabalhar Vou fazer as coisas na vida E aí meus amigos Pô, Romulo Mas como é que você vai largar assim Querendo ou não Eu vivo com o auxílio do governo Se eu largasse Eu ainda não teria um diploma Uma profissão Ou algo que eu fosse bom E eles me perguntaram Pô, o que você gosta? Aí eu falei Pô, mano Eu gosto de educação, tá ligado? Eu gosto de ajudar as pessoas A chegarem onde eu cheguei De vir lá do interior De uma família pobre Aquela coisa toda E chegar aqui Aqui na capital federal Por mais que eu esteja Num curso que eu não gosto Eu tô, assim Numa faculdade muito top de linha E aí eu quero ajudar As pessoas a se conscientizarem Sobre isso e tal E aí nasceu o canal Ao mesmo tempo Nasceu essa tentativa De ir pro curso De pedagogia Um amigo meu falou Pô, você quer ser professor? Eu falei Não Não quero ser professor De português, matemática Então eu tô fazendo As matérias de pedagogia Que é sobre educação No geral E eu comecei a fazer E me apaixonei, mano Gostei muito E aí naquele momento Eu tive um outro baque Que é uma lógica Que é muito triste No Brasil E é isso que, assim É o meu sonho Poder mudar Poder alcançar Muitas pessoas Como você Que tá aí do outro lado Que é de mostrar Que, cara Essa nóia De curso top De curso Que vai te deixar rico De curso merda Curso bosta Isso não existe Isso não existe Isso é uma ilusão Que a gente criou Ao longo dos anos Eu fiz, por exemplo Me contaram uma história De uma menina Que ela tinha nota Pra passar em medicina Cabulosa Em questão de fazer vestibular E tal E ela tinha uma nota Muito alta Pra fazer medicina Se ela quisesse E aí um professor Virou pra ela E falou assim Poxa, você tem nota Pra medicina E quer fazer pedagogia Não faça isso com você Você é tão inteligente E aí, tá vendo É esse perigo Dessa frase Que tá errado A nossa lógica Sobre os cursos Isso, aos poucos A gente vai entendendo Isso também não É com esse vídeo Que o Brasil Vai se tornar Um país consciente Até porque isso é mundial Muita gente tem essa nóia De que tem cursos Que geram status social Que são mais bem vistos Pelas pessoas Mas é só pra você Se ligar Que você tem que se importar Com aquilo que você gosta Com o que faz sentido Pra você Então eu mesmo Quis fazer medicina Durante um tempo Porque achava Que isso é foda Ficar de branco Grey's Anatomy Aquela coisa toda Absurda E é isso que você tem Que se ligar Na hora de tomar Essa decisão E quando eu cheguei No curso de pedagogia Muitas pessoas até me falaram Pô, você vai trocar? Pessoal de pedagogia Falando Você vai sair de réu Pra pedagogia? E eu ficava Mano, o que que tem? Eu gosto Eu quero estudar isso E hoje assim Tá sendo maravilhoso Minha experiência é muito boa Eu só tenho coisas boas a dizer Claro, tem os problemas De professores ruins De pessoas que são desmotivadas Mas em todos os cursos A gente tem isso O que é mais legal é Eu gosto muito De ler os textos Os textos sobre educação Me deixam motivado Me deixa feliz Claro, o curso lá É voltado pra quem quer Dar aula pra crianças Ali no Até o quinto ano Mais ou menos Só que também tem Área de gestão Também tem área Sobre métodos Então tem várias Áreas dentro da pedagogia Que eu posso me apegar E hoje Eu sou uma pessoa Mais voltada A área de gestão Da educação Pensar como pode criar Certos projetos Pra pessoas Como esse Que é o Cola com nós E o Guia nós Pra tentar melhorar A vida de vocês Não só ensinando Português e matemática E isso é muito legal E isso me Me deixou maravilhado E ano passado mesmo Eu tive a oportunidade De trabalhar num projeto De educação Ganhar um salário legal Enquanto os meus amigos Todos já estavam formados Em relações nacionais E não necessariamente Tinha um emprego Top de linha Ganhando 10, 15 mil reais Não tá vendo? Todos vão ter que partir De um mesmo início Todos vão ter que ter Uma dificuldade inicial Eu não vou mentir Também não vou ser hipócrita Realmente O curso de medicina Vai te dar oportunidade De ganhar muito dinheiro Mas você também Vai ter que fazer Diversos plantões Então se você quer ganhar muito Você pode dar aula Em muitas escolas E ser por exemplo Um professor jubilu aí Que é um grande ídolo Que eu tenho Que hoje Dá aula de biologia Pro Brasil inteiro E eu posso te garantir Que ele ganha muito bem Pra fazer isso Coloca nos comentários O que você acha O que você espera Do seu curso O que você quer ver Aqui Que a gente pode tentar Tirar uma dúvida Pra você Uma entrevista Que a gente pode fazer Com alguém no seu curso Tá muito curioso Corre lá no Guia Nóis Tira sua dúvida De uma vez por todas Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo Que eu contei um pouco mais Na minha história Posso fazer mais vídeos Coloca também nos comentários O que vocês tiverem De dúvida E já cola com nós Cola com nós Que é sucesso Tira sua dúvida Tira sua dúvida Tira sua dúvida Tira sua dúvida